Toma, toma, toma do chão Toma, toma do chão Toma, toma do chão Jamam, 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 Jamam Ela passou, eu falei um viceio Ela me olhou, aí fluiu dentro do quarto Coração, amil, mó percussão Jornal, que pariu, vivendo na onda da planta Ela com cara de santa Fala baixinho, se não explana Se tem paninho, tem black lamp, quer que eu te chame de piranha? Tu de quatro e eu botando é sequência de toma Toma, 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 toma Ai, droga Fica de quatro, vai, tá rebolando, vai Fazendo cara de safada, piranha, olha pra trás Quer que eu te chame de que? Quer que eu te chame de piranha? Tu de quatro e eu botando é sequência de toma Fica de quatro, vai, tá rebolando, vai Fazendo cara de safada, piranha, olha pra trás Quer que eu te chame de que? Quer que eu te chame de piranha? Tu de quatro e eu botando é sequência de toma Toma, 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 toma Ela passou, falei psiu, ela me olhou, aí fluiu dentro do quarto, nação a mil, mó percussão, mano que pariu Vivendo na onda da planta, ela com cara de santa, falava xin se não, esplanda se tem paninho, tem black lã Quer que eu te chame de piranha, tu de quatro e eu botando, é sequência de toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ai, droga Fica de quatro, vai, tá rebolando, vai, fazendo cara de safada, piranha, olha pra trás Quer que eu te chame de quê? Quer que eu te chame de piranha, tu de quatro e eu botando, é sequência de toma Fica de quatro, vai, tá rebolando, vai, fazendo cara de safada, piranha, olha pra trás Quer que eu te chame de quê? Quer que eu te chame de piranha Tu de quatro e eu botando é sequência de toma, toma E eu te chame de piranha E eu te chame de piranha